O Jet Jackson, que é um policial civil aposentado, era frequentador assíduo desse bar distribuidora situado ali no setor recanto do Bosque. Durante as investigações, as testemunhas falaram que ele era muito querido, inclusive ali pelos outros frequentadores, pelo proprietário do bar. E o Jonathan, que é a vítima, o guarda civil metropolitano, ele já frequentava o local também e tinha um histórico de provocações, de intimidar os outros frequentadores ali. Ele portava arma de fogo, então ele às vezes intimidava aquelas outras pessoas com arma de fogo. Enfim, causava um certo tumulto no estabelecimento. E no dia do crime, ocorrido no dia 29 de janeiro, estavam os dois neste mesmo bar. Importante falar que o policial civil aposentado, ele não portava arma de fogo, ele possui um filho esquizofrênico, então por esse receio de que algo acontecesse com o filho, ele nem mantinha arma de fogo em casa e nem portava arma. E aí o Jonathan, então, começou a ofender o policial civil, que é o Jet Jackson. O Jonathan passou a falar que ele era policial, que ele não servia para nada, porque ele não portava arma. E aí começou aquele entreveiro, aquela discussão foi evoluindo e uma frequentadora do local, então, acionou o Joel, que era um indivíduo relativamente temido ali na região. Ela acionou o Joel com o intuito de que separasse aquela briga. E quando o Joel se aproximou, ele estava em poder de uma arma de fogo, o Jonathan já efetuou alguns disparos e ali, então, começou uma intensa troca de tiros. Só para a gente entender, delegada, o Joel era policial? Por que ele estava com essa arma de fogo? Então, o Joel não era policial. E essa arma foi verificada, ela estava realmente numa situação irregular. E durante as investigações, logo ali no início, após a prática do crime, foi-se falado e noticiado que o disparo que matou o Jonathan tinha saído do policial civil. O que não aconteceu. O inquérito, ele foi concluído na data de ontem, pela Delegacia de Investigação de Homicídios, foi remetido ao Poder Judiciário com o indiciamento do Joel. Ficou provado que o disparo de arma de fogo, que seifou, então, a vida do Jonathan, foi realmente efetuado pelo Joel e ele foi indiciado pela prática do homicídio. Na época também das investigações, mas no início, foi pedida a prisão dele, porém, o Poder Judiciário, entendendo que não havia necessidade, não deferiu essa prisão. Eu não sei se a senhora tem essas informações, porque eu sei que a senhora pegou o caso apenas para vir falar com a gente. Mas a senhora sabe dizer se o Joel já tinha passagens pela polícia com a história dele? Tinha, tinha passagem por ameaça, porém, o Jonathan tinha mais passagens ainda, por ameaça, por lesão corporal, várias passagens, inclusive. Ou seja, já era um histórico de pessoas problemáticas, mesmo o Jonathan, para estar uma distribuidora, mesmo sendo guarda, ele não dava exemplo, dando trabalho ali, provavelmente, usando ali a bebida alcoólica, alguma coisa nesse sentido, chamaram um outro, achando que fosse resolver, infelizmente, acabou em morte, né? Exatamente. Quando o Joel foi acionado, foi para pacificar a situação, porém, ele já foi ali recebido a tiros e ali, durante a troca de tiros, acabou ceifando a vida ali do Jonathan.